Vô, e se alguém desconfiar? Ninguém vai saber. Murilo, você pode se estrepar, hein? Tá com medo? Não. Tô preocupado com você. Comigo? Meio que tô preocupado com você. Você vai ter que sumir por uns tempos aqui de Ipanema. Eu sei me cuidar. Muito valentão, mosquito. Isso aqui é zona sul. Você tá careca de saber. Eu sei. Mas eu queria tanto estar aqui pra ver. Vai dar tudo certo. Tá tudo pronto. Amanhã eu entro em ação. Murilo! Eu ainda tava te procurando. Escuta aqui, onde você se meteu? Por aí. Não conta pra Iô que eu tava aqui não, tá? Deixa de ser bobo infantil. Será que você não percebeu que você tá brigando comigo porque a sua mãe e meu pai resolveram namorar? Você com essa pinta de rebelde, de liberal, é um quadrado. Você tá querendo controlar a vida da sua mãe? Você tá enganado. Ela faz o que ela quiser. Só não vou deixar ela fazer besteira. Que besteira? O que você tá querendo dizer? Que meu pai não serve pra sua mãe? Penso que você quiser. Murilo, larga de ser burro. Mas você é um burro mesmo, né? Você, você falou com ele? Falei como, Cristina? Falei, claro. Falei o tempo todo. Falei no cemitério, no enterro, na casa dele. Você não viu? Me tratar fitocriança, você sabe que eu não tô falando disso. Tô perguntando se você falou de nós. Ah, Cristina, para com isso, tá bom? Tô cansada. Imagina se eu ia criar um caso com o Luiz Fernando por causa de uma confusão que você fez. Ainda mais no estado que ele tava. Tem dó, Cristina, tem dó. Eu não me meti. Eu não me meti nessa confusão sozinha, Ana. E ele... Ele o quê, Cristina? Ele o quê? Eu tô cansada, já tô cheia. Eu tô exausta. Ele nada. Ele que se explique, ele... Ele menta, ele faz o que ele quiser. Eu não me importo mais. Olha, eu encontrei no armário uma... Com você eu acerto contas depois, tá? Comigo? É. Mas... Mas... Amor, o que que eu fico apete? Você tinha feito uma fera aí, dizendo que ia acertar contas comigo? Meu Deus, eu não fiz nada. Onde é que ela foi? Na lugar nenhum. Ela foi apenas... Comprar algumas coisinhas importadas. Você tá brincando comigo. Ela... Ela foi na casa da Marta? Lá mesmo. E como você viu, saiu com toda energia. Parreto, você não contou pra ela? Meu Deus, você contou. Mas pra quê? Por quê? E por que não? Ela ia ter que saber mais cedo ou mais tarde. Você não deve ter dito só que ele... Pelo jeito que ela saiu. Você deve ter dito misérias. Não. Disse apenas que o Álvaro e a Marta estão de casamento marcado. Mas pra quê, Parreto? Por quê? Olha aqui, Parreto. Você não vai sair daqui hoje... Sem me contar exatamente tudo o que você tá ganhando com essa história. Você não é um homem... De armar toda uma confusão dessas a troco de nada. Você nunca fez isso, Parreto.